Não julguei que um dia eu fosse mudar O seu modo de agir e pensar Mas agora que tudo entre nós terminou Descobri que eu amo você É preciso que a vida nos venha ensinar Que o amor se descobre assim Você foi e eu fiquei nesse mundo tão só Não sei o que vai ser de mim Você não sabe o que está perdendo Não sou mais aquele que eu mudei de vida Você não sabe o que está perdendo Meu caminho é outro Eu só quero ser feliz Eu pensei que você já não crê mais em mim Eu não nego os motivos que dei Eu jamais fui sincero, eu vivia mentir Só agora eu sei que errei Todo mundo falava, eu não quis entender Que você só vivia pra mim Hoje eu sigo sozinho, você me deixou Como é que eu vou viver assim? Você não sabe o que está perdendo Não sou mais aquele que eu mudei de vida Você não sabe o que está perdendo Meu caminho é outro Eu só quero ser feliz